Olá, minhas seguidoras! Hoje estou aqui mais uma vez para um vídeo. Esse vídeo é atendendo o pedido de uma de vocês, seguidoras, que não entendeu como se coloca o zíper visível. Então, como eu disse no outro vídeo anterior, eu disse que eu ia dar continuidade a essas aulas de colocar o zíper, né? Então, essa é mais uma aula a respeito disso aí. Então, é o seguinte, eu vou começar a colocar o zíper aqui, para que vocês também, se não ficou alguma dúvida, vocês podem tirar essa dúvida, tá ok? Então, agora estamos aqui para pregar o zíper. Então, é o seguinte, você vai fazer o seguinte aqui. Você vai... é como aqui, como se fosse um pedaço de uma saia, né? Então, vamos lá. Então, essa aqui eu reservo para lá, agora, e eu vou passar aqui, nessa parte aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou puxar minha linha para lá, e vamos colocar essa parte aqui. Eu venho desde aqui de cima, vou prender aqui, para ficar mais fácil. Então, tá assim, eu vou prendendo aqui, mas bem juntinho aqui onde estão os dentinhos. Não deixar prender os dentinhos aí. Aqui, nessa parte aqui, eu vou voltar um pouquinho a máquina para trás, vou dar uma... Vou abrir um pouquinho aqui, o zíper, para ele, para mim poder... Poder costurar, porque senão, essa peça aqui não deixa eu costurar direito. Tá, então, vamos lá. Ó, eu venho bem na beiradinha, aqui, na beiradinha. Então, uma paradinha. Levanto a minha agulha, minha agulha para cima, fecho novamente, e vou, puxo a linha, e vou continuar costurando aí. Ó, vou fazendo isso, bem na beiradinha aí. E vou indo, ó, vou indo para essa parte aqui, ó. Então, eu fiz dessa maneira aqui, ó. Ó, então, quando eu termino, depois eu passo, essa parte fica dessa forma aqui, ó. Vai ficar bem juntinho aqui, certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Então, agora, vou pregar o outro lado. Então, eu vou abrir o zíper todo, que fica mais fácil de fazer. É, então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui na ponta e vou prender, certo? Vou prender ele aqui. Ó, então, aqui, ó, eu deixo ele bem retinho. Eu dou uma leve abrir aqui, para ele entrar a costura um pouco mais adentro. Ó, aqui, ó, ele abre um pouquinho assim, assim a costura, ela entra um pouquinho para dentro. E vou fazendo isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Chegando aqui, eu dou uma parada. E levanto a minha agulha e vou fechar o zíper. Porque eu quero, senão o carrinho, ele vai impedir que eu continue costurando, tá? Então, aqui, ó, eu venho aqui. Aqui, ó. E vou terminando ele aqui, tá? Então, eu fecho aqui, corto aqui as linhas e vou tirando as linhas todas que estão aqui atrapalhando. Bom, então, agora, vamos para o lado do direito. Então, o lado direito, ele vai ficar dessa forma. Depois vai se assentar aqui, certo? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou passar ele e vou mostrar para vocês como fica, ó. Então, aqui, é dessa maneira que vai ficar. Eu vou passar no ferro e já venho mostrar para vocês. Então, agora, foi colocado, né? Agora, vamos passar. Vai passar aqui um arremate. Então, para quem não tem overlock, então, aproveita a oportunidade de ver que eu vou usar a própria máquina com o zigue-zague e fazer o arremate aqui, tá? Então, para quem não tem máquina. Quem tem overlock, vai passar o overlock, certo? Então, aqui vai ser o seguinte. Dessa forma aqui. Põe bem na beiradinha e vamos passar. Aqui o zigue-zague aqui. Quem tem overlock, passa o overlock. Ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui, quando chega aqui, sempre abrir o zíper. Para que ele não... Não atrapalhe quando está fazendo aqui. Tá? Então, ó. Ficou assim. Deixa eu tirar aqui. Ó. Ele fica assim, ó. Preso. Agora aqui, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Passar desse lado aqui. Usa essa sapatilha, que é a sapatilha que se usa para fazer o zigue-zague. Agora aqui, eu paro. Eu venho do lado direito, fecho o meu zíper. Se não, ele não fecha. Se não, ele atrapalha. E vou fazer aqui. Eu vou fazendo dessa maneira aqui. Pronto. Então, eu já arrematei aqui. Tá? Do lado de dentro, ó. Então, ele ficou assim, do lado de dentro. E o lado de fora fica dessa maneira aqui, ó. O lado de fora. Certo? Sempre passando para ele. E ele vai abrir com facilidade. Certo? Esse zíper, você pode colocar em saia, calça, em japona, em qualquer trabalho que você for fazer. Que vá levar o zíper. Então, você usa dessa maneira. Aqui, você usa o zigue-zague. Se não tem overlocker, se tem overlocker, passa o overlocker. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido. Você que pediu para mim, para poder fazer esse vídeo. E todas aquelas também que têm dúvida de compregar um zíper visível. Tá ok? E espero que vocês também deixem o seu like, que é importante, para que o YouTube, ele reconheça que o meu, para o meu ouvido poder alcançar mais pessoas. Então, vocês deixem o seu like. É só apertar ali, aquela mãozinha para o lado positivo. E você está deixando o like. E deixe seu comentário, que é importante você deixar seu comentário. Porque aí eu vou saber se você gostou ou não. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Tá? Então, até mais. E até o próximo vídeo.